Estamos em mais um dia aqui na Vila de Konoha, na Vila da Folha. E eu não sei se vocês se lembram disso, né? Mas devido a alguns ocorridos, o exame Chunin foi cancelado. E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro, já deu. Olha o que você fez com ele, mano. Cã, cã, cã. Caraca, eu esperava... Por que você fez isso com ele, cara? O que que tem que ele altirra, mano? Ele tem que saber aguentar. É quantas regras na Vila. Eu tô ficando nervoso, galera. Eu tô ficando bravo. Inútil, inútil. Eu vou te prender. Sai daqui, hein? Não precisa me prender, cara. Vocês não são nem fortes. Cura ele aí, vai. Cura, cura. Sério? Cura, cura ele. Sinceramente, cara. Eu esperava mais de você, cara. Porém, isso já faz dois dias. E até então, a Hokage ficou de mandar uma carta falando sobre o que vai acontecer no exame Chunin. Mas pelo que tudo indica, vai chegar ainda hoje essa carta. Nossa, a minha casa aqui tá com umas goteiras. Eu ainda nem arrumei as goteiras da minha casa e acabou até estragando a minha TV. Coitado, mano. Agora nenhuma TV em paz eu vou poder assistir, ó. Mas como tudo indica que o exame Chunin vai voltar hoje e vai ter as finais, eu acho que eu vou ler o meu correio, né? Eu abri meu correio todos os dias e nunca teve nada do meu correio, mas eu acho que hoje vai ter alguma coisinha. Vamos ver aqui. Aí, ó. Já tem até o livro da Hokage. Certeza que é o livro da Hokage. Vamos subir então aqui na minha casa para ler em paz, né? Até porque não tem nada melhor do que tomar um café na manhã, comendo aquele lamenzão gostoso, tomando aquele leitezinho novo. Mas enfim, vamos ler aqui o livro da Hokage. Olá, queridos Genin. Pelo ocorrido da última batalha, Ine Mafu foi desclassificado do exame Chunin. Mas hoje voltaremos para a nossa batalha final. Apareça no campo de batalha aos meio-dia. Nossa, então quer dizer que o Ine realmente foi desclassificado, cara. Bom, se eu não me engano, agora é de manhãzinha ainda. Cara, eu quero tentar entender o porquê o Ine fez aquilo com o Kama, mano. Mesmo o Ine sendo bem esquisito, ele não deixava de ser nosso amigo, né? Até porque eu descobri recentemente que ele deixava carnes na minha casa quando eu não tinha comida, mano. Então ele não é uma pessoa ruim. Por que será que ele fez tudo isso, velho? Bom, vou tentar entender o que se passa na cabeça dele, até porque não é normal ele fazer uma coisa daquelas, né? Mas pra isso eu vou precisar entrar lá na casa do clã do Tia. O problema é que eu nunca sei onde fica, cara. Eu sempre me perco por Konoha. Ô, Tereba, ô, Tereba. Você é amigo do Ine, não é? Amigo não, mas eu concordo com muitas coisas que ele faz, sim. Você sabe onde fica o clã do Tia, cara? Sei, sei. Consegue me levar lá? Mas se ele mora nessa vila há anos, você deveria saber. Mano, esqueci onde é, eu te dou um curry. Você acha que eu sou pobre igual você, cara? Vai perguntar pra outro. Nossa, cara, mas curry, todo mundo gosta de curry. Eu tenho que ficar aqui por muito tempo. Ah, mano, tá vendo como você é? Ô, Tereba, você já não ganha... Mano, eu já te derrotei, cara, uma vez, mano. Você só me fala lá. Foi por sorte, cara. Eu não consegui usar todos os meus poderes. Vai, vai, vai. Eu vou te levar, vai. Valeu, valeu, cara. Bom, chegamos. Tá, valeu, então. Era só isso que eu precisava saber. Onde ficava a casa dos tiras. Eu acho que essa é a do Kahn. E será que tem alguém aqui? Vamos ver, será que ele tá bem? Quero saber se o Kahn tá bem. Cara, eu vou ver se ele tá bem, mano. Ele perdeu a luta. Ele perdeu a luta. O que que tem, cara? Ele perdeu a luta, mas não perdeu o valor dele. Eu vou trocar uma ideia com o Kahn, demorou? Você mostrou o tiras mais fraco da vila. Mano, você tá falando merda, Tereba. Para com isso, cara. Olha que cara esquisito, mano. Pelo visto, o Inê aqui também não tá. Toquei a campainha e ele não falou nada. Você acha que o Inê não tá também? Não tá. Cara, eu vou ver primeiro na casa do Kahn e depois eu vejo a do Inê. Você quer ter a certeza que ele vai estar por aí? Eu vou ver a do Inê. Então demorou, demorou. Já chega aí. Tá, o Kahn tem que estar em casa. E aí, parceiro Kahn? Kahn? Bom, ele não vai se importar se você já chegar entrando, né? Beleza, tô entrando aí, Kahn. Cara, será que o Kahn tá bem, mano? Tá na cama do Kahn, não tem ninguém. Aqui é o banheiro. Não quero ficar no banheiro desse cara, não. Mas beleza. Pelo que eu tô vendo, não tem ninguém na casa do Kahn. E eu acho que não tem ninguém há dias, mano. Ó, não tem nada nas gavetas de tão interessante. Tá. Os biscoitos dele, antes tava cheio esse pote. Só tem três biscoitos. Eu não vou ficar fuçando na casa dele também, não. Vou respeitar se ele não tá em casa. Vamos ver então se o Inê tá na casa dele e... Ô, Tereba. Hã? Você encontrou o Inê por aí, mano? Depois daquela luta? Não, eu não vi ele... Não. Nunca mais vi ele. Você não viu ele? Caraca, mano. Pegou o computador dele. Sai, sai, sai do PC do cara, tio! Tá vendo? Você deixou alguma mensagem, cara. Ah, tá. Você tem razão, mano. Ele tem muitos livros, cara. E ele nem é tão inteligente assim, mano. Bom, ele ganhou de outro Tereba, então acho que ele sabe bastante do clã dele. Mano, eu sou mais inteligente que o dele. Você sabe que eu sou o Gueninho mais inteligente daqui. É o Gueninho mais fracassado daqui. Bom, eu acho que não é legal a gente ficar fuçando na casa deles, né? Até porque já tem um Tereba aqui. Então vamos embora? Vamos, vamos. Demorou. Falou, Tereba. Agora eu tenho que falar com o meu sensei antes de ir pra prova churim, beleza? Vai lá, vai lá. Eu vou ir lá agora, na verdade. Demorou então. Boa sorte aí pra você. Cara, que esquisito, mano. Eu vim aqui na casa dos Uchihas. O Kahn não tá em casa e nem o Inê, velho. Eu tô começando a ficar um pouco preocupado com eles. Mas eu sei uma pessoa que pode saber sobre tudo isso. E talvez até mais. Eu vou de encontro com essa pessoa e vou trocar uma ideia com ela. Eu sabia que ia encontrar o meu mestre por aqui. Ô, sábio tarado. Vocês estão sabendo do que aconteceu na prova churim, que o Inê tá desaparecido, o Kahn também, etc? A senhora Tsunade comentou comigo sobre o ocorrido. E é por isso que depois eu vou ter que ter uma conversa com você. Eu vou te passar um novo treinamento. Pera aí. Você tá falando sério. Então você quer dizer que você vai me treinar de novo? Sim, jovem. Você vai ter que parar de depender desse poder dentro de você. Toda Vila da Folha sabe que a Raposa de Nove Caldas vive dentro de ti. E por conta disso, muitos vão vir atrás do seu poder. Mas eu vou te ensinar a não depender desse seu poder. Então venha falar comigo depois do exame Chunin. Caraca, é sério isso, sábio tarado? Fechou então. Eu vou ganhar a prova Chunin e já vou vir trocar ideia contigo. Demorou? Eu sabia que o sábio tarado ia me dar uma boa resposta. Mas eu não tenho muito tempo pra perder. Então já é bom ir pro exame Chunin. Pelo que eu lembro, aqui na frente fica o exame Chunin. E o Drank tá me esperando. E aí, amigão? E aí, como você tá, meu mano? De boa. Você recebeu a mensagem também, né? Do que o Iné foi eliminado? Sim. Cara, eu recebi e eu também fui lá na casa dele e do Khan. Só que eu não encontrei ninguém. Sério? Você não encontrou ninguém? Ninguém, cara. O Khan deve estar todo quebrado, né? Nossa, coitado do Khan. Mas aí, o que você quer falar comigo? O que você tava querendo conversar? Tá, a gente tá no caminho do exame Chunin. Eu tenho uma coisa super séria pra falar com você. Mano, se é super sério, eu passo pro pai, mano. Tá ligado? Você sabe por quanto de eu ser Senju, Neto do Hokage, blá, blá, blá? Mimadinho! Que mimadinho, mano. Tipo, e o mais forte? Não, não, não. Pode falar, pode falar. Recentemente, desde que eu virei um guinim, eu visitei o Monumento dos Senjus. Sério? O que você encontrou lá de bom? Algo que não possa te agradar tanto, assim. Me agradar? É, crazy. Eu tô com essa carta, como você pode ver na mão, né? Tá, e o que tá escrito? Eu vou ler pra você entender um pouco melhor. Demorou, e aí? Essa aqui foi a segunda parte, mas eu vou falar só pra você tentar entender. No clã Senju, a gente tem umas rixas com o pessoal Uchiha. Aí, depois de explicar a primeira parte, falou. E também temos nove bijus. Existem nove bijus, onde habita uma em cada pessoa, que é conhecida como Jinchuriki. Anos atrás, foi distribuída cada biju para cada nação, e nem todos têm o poder de controlar. Os Uchiha são bem fortes no modo Mangekyou, ficam com o poder chamado Suzana e Amaterasu Chamas do Inferno. Já o Senju tem regeneração absurda e pode invocar um golem de madeira, que dependendo, pode ser mais forte que uma biju. Cara, então você pode invocar um golem de madeira? É, e você viu a primeira parte? Que você tava em guerra com os Uchiha, você não, seu clã. Não, você é um Jinchuriki, crazy. Ah, não. Cara, é que tipo assim, recentemente eu tive uma briga e eu descobri que eu tenho um monstro dentro de mim, tá ligado? É, eu tava nessa briga, é isso que eu queria te falar. Eu só não sabia que o nome era Jinchuriki, mas que tenha algo dentro de mim, eu sei. Então, tipo, quer dizer que eu posso controlar esse bicho? Pode, você pode controlar, mas nem todos tem um poder. E tem nove. Nove. Você tem um de nove caudas dentro de você, crazy. Então quer dizer que restam mais oito. Isso, e também tem um problema. O motivo de eu não deixar você ir pra cima do Iné é porque você se descontrola muito rápido. É sério? Sim. Mas eu só não lembro disso ter acontecido uma vez. E eu tava nessa vez. Se não fosse por mim, você tinha destruído toda aquela ponte da névoa. Tá, cara, você tem razão. Mas você acha que eu consigo controlar essa coisa que tem dentro de mim ou não? Cara, eu não faço a mínima ideia porque eu não sei. Mas o negócio é, tente controlar e tente não usar. Não ficar com raiva. Porque, tipo, você se descontrolou uma vez, tava eu. Você pode se descontrolar a segunda? E se não tiver eu? Tá, é verdade. O meu mestre falou que ele vai me ensinar eu não depender desse poder. Porque ele sabe que eu tenho poder dentro de mim também. Ô, miserável. Então, é isso, cara. Tente o possível não se descontrolar. Porque vai que ela toma posse, destrói tudo. Não sei se... É porque você não se lembra. Vamos indo aí pra você entender. Tá. Na batalha do... Na ponte, você se descontrolou e acabou... Você fica muito forte. Você acabou com o cara em um golpe. A única coisa que eu lembro é que eu derrotei os abos. Eu só não lembro como. Aí depois você volta como se nada tivesse acontecido. Só que, tipo, você pode matar alguém, Cris. Isso que é um negócio. Nossa, cara. Mas eu peço que essa conversa fique entre nós dois. Porque eu não falei pra ninguém sobre isso. Não, demorou. E eu também não vou mais usar esse poder, cara. Até porque, mano, de vez em quando esse monstro fala comigo. Você acredita? Sério? É uma voz muito grossa, mas só fala coisas erradas. Tipo, coisas ruins. Tipo, querendo que eu só faça maldades, entendeu? E... Esse é dos meus. E também fala que é pra eu remover o selo. Só isso que fala. Remover o selo? É. Deixa eu passar o tanquinho aí. Mano, eu não vou mostrar a barriga pra você, meu parceiro. Caraca, que susto, velho. E aí? Você tá no espelho? Olha aí. Aqui, ó. Tô me olhando agora. Oi, então tá... Que isso? Como você tá olhando agora? Tá, eu não entendi nada, mas tá todo mundo aqui pro exame? Acho que sim, né? Sei. Quer ver como... Ah, eu não tenho. Bom, quer ver como que eu tava me olhando no espelho agora? Deixa eu ver. Pode ser. É, traque, ele te zoou, traque. Ele te zoou, seu otário. Foi boa, Rony. Foi boa. Esse cara, o cara dele é na próxima ali. Ai, que galera da hora. Bom, agora vai ser só esperar começar os torneios, né? E eu também não vou depender mais do poder das nove caudas, cara. Vai ser eu por eu. Como todos os guenins estão reunidos aqui no campo de batalha, é hora perfeita de retomar o exame Chunin. E devido aos últimos acontecimentos, tivemos uma pequena mudança na nossa prova Chunin. Agora vai ter a batalha de repescagem, que será um beta royale entre as pessoas que já tinham sido eliminados, que no caso é o Uski, o Tereba e o Rony. O primeiro que cair vai estar eliminado, e os outros dois vão ter a chance de fazer novamente a prova Chunin. E que comece a primeira batalha entre os três. E quem sair está fora. Vai começar, rapaziada. Eu tô ansioso pra ver essa luta, mano. E aí, será que vai vencer? Ó, tô usando bastante jutsu, mano. Ah, o Tereba é bem inteligente. Tá, o Tereba tá atacando melhor por enquanto. Pegou, pegou na sombra. O Rony é um gênio, cara. Caraca, Cris, você viu? Eu falei, o Rony é um gênio, cara. Olha isso. Ixi, Dreyka, acho que já era pro Tereba. Mano, mas o Rony não vai fazer nada enquanto ele tá paralisado? Nossa senhora! Olha, olha... Cadê ele? O que é isso, cara? Vai ficar aí em cima? Você que tá fazendo isso, você me controla. Nossa, o Tereba tá apanhando muito. Ele te libertou do jutsu. Eu vi isso daí, mas ele apanhou muito. Será que ele vai conseguir lutar? Não sei. Caraca, o Tereba tá apanhando muito, mano. Ele tá apanhando pro Uski, velho. É, clã principal e secundária, você tá vendo? Tá, mas o Uski é muito habilidoso. Ó, ó, o Rony. Foi o Rony que colocou aquela explosão ali. Tá, a luta tá ficando insana. Nossa. Ô, Cris, eu nunca vi um cara que pula tanto, igual esse carinha tá pulando, hein? Mas ele é resistente, tá? Porque, ó, o Rony tá acertando muito, ele e o Uski também. E ele ainda continua lutando. É pressão, não tá 2v1, Cris. Cara, eu não acho que seja 2v1, não. Mas eu acho que tem alguém que tá pensando bastante. Olha ali o que ele tá fazendo. O Tereba foi derrotado. O Tereba pediu pro clã principal do Uski. Frank, você viu isso? Mano, eu vi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, mas você... Ai, me ajudou ele, cara. Você poderia... Olha o tanto de papel bomba que você colocou aqui, velho. Lógico, mas qualquer um podia cair, tanto você quanto ele. E aí, Tereba, você tá bem? Mas quem tava preso sou eu, oi. Aproveitei dele, né, que tava preso. Ele tá bem, como ele tá? Não, ele tá bem. Você acha que eu tô bem? Olha pra minha cara. Tá normal. É, tem uma máscara aqui. É, tá bem arrebentado, mano, mas... Ele deu pro clã primário. Para de zorrar, cara. Para de zorrar, cara. Vamos aí pras próximas lutas. Levanta aí, Tereba. Tá. Bora, Tereba. Levanta, cara. Isso aí não foi nada, mano. Eu vou ter que carregar ele. Calma aí. Ai, tá. Eu tô um pouquinho melhor, tô um pouquinho melhor. Tá curando até eu aqui do lado, mano. Até que enfim, eu não vou te curar não, mano. Valeu, você vê, né? Eu não pedi sua ajuda. Cuida aí, que meu chakra tá aí, hein. Sai daqui. Se fosse uma batalha normal, eu ganharia, com certeza. Você ganharia, Tereba. Você é o melhor, mas vamos lá sentar então pra ver as próximas lutas. Ué, isso foi uma batalha normal não, mano? Foi praticamente doido. Pode parar de me curar, cara. Eu já tô bem. Tá bom, cara. Nossa, que engrave que você é, mano. Agora fica aí. Tá, tá, tá. Chega, chega, chega. Chega de luta, mano. Ô, você lutou muito, hein, Rony. Você também, Uste. Obrigado, cara. Você também, Tereba. Mas vamos aí, vamos pras próximas, velho. Com o término da primeira rodada, os Kihoni se classificaram pras rodadas finais. Porém, agora teremos batalha 1v1, sendo elas os Ryuga vs Crazy Zumaki e Drunk Senju vs Roninara. Então, boa sorte a todos. É, galera, acho que chegou a minha vez, hein. Vai lá, Crazy. Bom, eu vou embora. Eu não quero ver o resultado, velho. Por que você vai embora, mano? Cara, isso foi muito injusto, mas eu não queria ganhar mesmo isso aqui. Só queria ver a força de vocês. Ah, bom. Ele é um medidor de força, tá? Pra quem não sabe. Ele vem aqui, mede a força e vai embora. É, engraçadão. Mas você apanha. Quanto mais você apanha, né? Ele gosta de apanhar. Eu não sei lá. O Tereba é meio esquisito, mas ele é meu amigo. Falou, Tereba. E aí, meu parceiro, você tá pronto? Tô pronto. Então tá bom, então. Já que você falou que tá pronto, eu vou usar meu melhor jutsu. Calma. Levante as bandeiras aqui, Ronão. Toma. E aí? Tem até a torcida organizada. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Toma. Vamos, clones. E aí, meus clones estão dando trabalho... Ah, perdão. Ah, perdão. Tá. Tá. Agora eu tenho que tomar cuidado com ele. Eu não consigo enxergar ele. Bom, achei. Ui. Tá, os meus clones vão dar um jeito nele. Achei, achei, achei você, achei você. Toma. Nossa. Que pilantra. E aí? Você vai aparecer ou vai ficar escondido? Então, beleza, então. Tô preparando algo pra ti. Agora. Ah! Bom, Usky. Vamos ter que acabar com isso aqui rápido agora. Vamos ter que acabar rápido, Usky. Tá, quer saber, quer saber. O quê? Desiste. Como assim você desiste? Olha os seus clones aqui me baterem e você fala que desiste. É, isso não é pra mim. É, então tira seus clones... Como assim? E aí, Usky? Vamos lutar, cara. Não, desiste. Ah, esse negócio de vídeo pra mim não é direito, não. Então você realmente desiste? Tem, se quiser até pegar meu clone aí. Vixe. Tá bom, então. Beleza. Isso. Após a desistência de Usky, as batalhas continuaram normalmente. Tivemos a batalha entre Rony e Dranky e agora vamos para a batalha final. Crazy contra Dranky. Quem será o grande vencedor? E aí? Eu não vou amorecer pra você. Você já tá indo pra cima aí? Nem apertar se tá pronto. Beleza, então. Então eu vou começar daquele meu jeito, né? Aqui. Um, dois. Bora. Vem aqui. E aí, Drankão? Você sabe que os seus... Ah, você sabe fazer clones, mas os meus clones são os melhores de Konoha, né, cara? Beleza? Com certeza. Vamos. Vamos aí, clone. Ele tá ali perdendo tempo. Agora. Acertei. Uh. Ai. Cadê você? Ai. Você tá tentando me prender, ô miserável? Não tô não. Eu vi esse daí, tá? Eu não queria usar isso. Mas eu vou te mostrar minha nova técnica. Só nova técnica? Então você vai receber a minha. Que isso? Golem. Ataca ele. Eu acho que esse golem ainda tá tão bom não, hein, Drankão. Então vem, 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 vem. Para de fugir. Silo água. Junte o brano de água. Nossa. Tomou. Nossa, esse rasenha na cara. Ô, toma cuidado aqui. Foi mal aí, plateia. E aí, Drank? E os meus clones aí? Tá te dando trabalho? Tá sim. Até que tá. É, você... Até que é forte. Você falou que o meu golem é fraco, né? Mano, eu falei. Será que um desse nível é fraco também? Você vai me acertar isso? Eu não quero acertar nele. Você não vai soltar o golem? Que isso? Soltar o tamanho disso, Drank. Vem aqui. Nossa. E aí? E aí? Vai dar dano? Mano, sai daí, tio. E aí? Vamos lutar com você. Vamos lutar com você. Vai ficar soltando esse golemzinho aí. Ô, olha esse golem aqui, doido. Sai. Sai, golem. Batalha com ele, mano. Mano, por que batalhar com o golem, doido? Ué, é meu jutsu. Nossa, peraí. Beleza. Drank, eu vou ter que ser muito ligeiro agora. Vamos. Ah, você não fez isso. Tilo, madeira, jutsu, árvore. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Ah, eu sei que você tá dentro de mim. Eu sei que você pode me ouvir. Ignora esse cara. Por favor, empreste seu poder. Eu preciso sair daqui agora pra ganhar. Ah, pirralho maldito. Eu sabia que você ia precisar do meu poder. Pela primeira vez, eu vou te emprestar. Ah. Oxi. Eu falei que eu ia sair daqui, Drankão. Crazy, eu, Crazy. Oi? Eu falei pra você não usar isso. Não usar o quê, meu parceiro? Eu nunca me senti tão forte quanto agora. Só que você não vai me soltar dessas madeiras? Eu não sei controlar ainda direito. Ah. Sai sozinho. Demorou, então. Já que é pra eu sair sozinho, eu falei que eu sairia sozinho. Ah, você vai fugir de mim? Então toma. Vem, 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 vem. Você vai cair na minha areia movediça, Crazy. Não vou cair, cara. Nada mais dá certo comigo. Olha a minha velocidade agora. Ah, maldito. Você sabe que eu vou sair daqui, né? Cadê aquele golem? Cadê aquele golem? Solta o golem. Você quer que eu solte? Solta. Você tem certeza? Absoluto. Finalmente soltou o golem? Manda esse... Manda ele vir me atacar. Eu que tenho que atacar primeiro pra ele entender. Então vem, golem. Eu não faço mais nada agora. Toma. Eu vou deitar esse golem na porrada. Não vai. Ah, eu vou. Deixa ele vir. Deixa esse golem vir. Enquanto ele te ataca. Toma. Ah, beleza, então, Drankão. Agora você vai ver eu atacando. Calma. Você pode chegar perto de mim já que eu tenho esse veneno. Toma. Toma. Ah, era um clone. Vem. Toma. Agora eu tô mais rápido do que nunca, Drank. Mais rápido e mais forte do que nunca eu tive na minha vida. Cadê você? Cara, não tô te enxergando ainda, mas... Bom. Ah, então você vai ficar brincando de ficar se teleportando. Beleza, então. Agora eu tô aqui, ó. Vai. Brinca com meus clones, então. Se eu já era forte, imagina os clones com o meu mesmo poder. Muito forte. All right. Deixa eu liberar esse clone. Cadê você? É, Crazy. A gente vai ter que dar o fim logo nisso, cara. Crazy. Porque, afinal, eu tenho que... Eu tenho que ganhar... Não tem mais Crazy agora. Como assim, cara? Você é louco? Crazy nesse momento está dormindo. Agora o que eu quero é acabar com tudo e todos. Você não vai fazer nada disso. Ah, eu vou. Você acha que esse jutzinho de madeira vai empreender? Vem aqui falar comigo. Eu tenho um negócio pra te contar. Fica preso aí. Quem que é você? Você é o cara que habita dentro do corpo do Crazy. Exato, seu moleque imbecil. Eu falei pra você não tomar conta do meu amigo. Ele... Eu tô tomando conta dele. Ele tá dormindo agora. Crazy. Crazy. Ele não vai acordar. Ele só acorda se o corpo dele desmaiar em algum momento. E eu não posso fazer nada com você porque isso não afeta ele. Exato. Então eu tenho que te prender porque você não vai tomar conta do corpo dele o tempo todo. É o que veremos. É o que veremos. Por mais que as coisas estivessem apertadas, eu não utilizar esse poder. Por mais que eu fique preso aqui... Por mais que eu fique preso aqui, você nunca vai ser mais forte que eu. Pois eu sou o Senju. Você é um Senju e eu sou uma besta de cauda. Eu tenho o maior poder do mundo. E como eu poderia ser completo, eu posso te derrotar a qualquer momento, sua criança tola. Eu já derrotei você no passado. Então... Crazy. Calma aí. Eu tô levantando. O que aconteceu? É você mesmo. Sou eu? Quem mais seria? Cara, a gente vai ter que cancelar essa batalha aqui. Cancelar nada, cara. Você ganhou. Eu fui derrotado. Eu sei, mas não conta. Porque você... Crazy, eu falei pra você que eu não confio mais em você. Por quê? Você perdeu minha confiança. Eu não fiz nada, mano. Eu já disse uma vez. Você já usou esse poder que não é pra usar, mesmo que perca o controle. Eu tô muito puto com você, Crazy. E você acha que a culpa é minha aí? Você só vai se... Ah, tá. Achei que você ia me deixar aqui. Você acha que a culpa é minha? Você acha que eu pedi pra ter um bicho dentro de mim? Vamos chegar perto. Cara, eu nunca pedi pra ter isso aqui dentro de mim. É sério que você vai deixar o preso? Eu disse. Beleza, você não pediu pra ter isso. Mas eu te expliquei os defeitos colaterais que isso dá. Ah, então tem um monstro vivendo dentro de mim. Tranquilo, né? Ele simplesmente enfureceu e saiu. E a culpa é minha? Mas eu te avisei. Por mais que as coisas complicassem, você nunca usasse esse poder. E você traiu minha confiança. Cara, a culpa não foi minha. Você sabe disso. Tente controlar isso que tem dentro de você, Crazy. Eu nunca mais vou usar esse poder na minha vida. Eu não gosto de usar esse poder, cara. Você disse isso antes de entrar aqui. O problema foi que eu te expliquei. Oxi. Tá, ele tava só observando tudo aí, eu acho. Tem um autor aqui, mano? Ô, Drake, eu vou embora. Eu vou embora. Ah, então eu ganhei o Zambitunin? É, você ganhou, cara. Aí. Eu ganhei, Craizão. Eu sou o mais forte. Tola a mim, ó. Parabéns. Isso não é um anulo fato de eu estar muito bravo com você, Crazy. Eu não fiz nada, cara. Você sabe disso. Ah, mais uma vez a raposa tomou conta de mim. Eu tenho que tomar mais cuidado ao usar esse poder. É, Crazy. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento da sua vida. Cedo ou tarde, a raposa iria tentar te dominar. É, sábio. Desculpa, cara. Mas, infelizmente, aconteceu. Bom, eu vou te ensinar um jutsu que você também vai ganhar um monstro. Mas, diferente do seu, esse é bom. E você nunca mais vai precisar usar aquela raposa. Não no momento. Bom, a única coisa que eu recebi foi esse pergaminho aqui. Ele já tá ficando de noite. Mas eu quero testar o que o mestre Jirai me deu. Até porque ele é meu mestre. Mas eu acho que é bom testar isso daqui fora da vila, galera. Até porque eu não sei o que esse cara aqui pode estar arrumando pra mim. Aprontando. Rapaziada, ali na frente tem alguns bandidos. E eu acho que eles estão fazendo essa menina de refém. Mensageiro. Nossa, eles estão atrás de mim mesmo. Tá, deixa eu testar aqui. E vamos ver o que esse pergaminho aqui faz. E... Vem. Oxe, um sapo. Eu invoquei um sapo. E o meu sapo bate nos bichos. Que isso, entendiu. Porque ele falou que seria um monstro. Que da hora. Mas será que esse sapo... Eita, o sapo é forte. Será não? Ele é muito forte. Deixa eu derrotar os outros agora, tá? Boa, o bom que o meu sapo aqui tá ajudando. Caraca, que da hora, velho. Boa, consegui derrotar todos. Será que eu consigo subir em cima desse sapo? Não, não consigo subir em cima dele. Mas eu quero ver se eu consigo fazer um sapo maior ainda, ó. Vamos lá, vou tentar usar todo o meu chakra. E... Vem. Ow. Tá. Que? Eu tô em cima do sapo. Que da hora. Que massa, mano. Em cima desse sapo eu consigo. Ficar em cima. Tá. Isso daqui é muito maneiro. Agora eu tenho o poder do sapo. Com certeza. Eu tô ficando cada vez mais forte. E próximo de eu me tornar um Hokage. Tô certo. Tô certo.